Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou fazer um desafio muito divertido no mundo de Ben 10. Meu mano, Rajin... Rajin, que escreveu você? Oi? Oxe, onde você tava? Eu tava ali no sorvete, tava no sorvetinho ali, né? Ah, entendi. Mas assim, hoje teremos o desafio... Mano, eu acho que vai ser o desafio mais disputado e também o desafio mais tenso daqui do canal, cara. Só que vai ser o desafio que eu tô curioso, você ficou falando isso aí, mano? Simplesmente a roleta misteriosa vai decidir os aliens que a gente vai usar pra batalhar. E quem fazer cinco pontos primeiro, vence, cara. Então isso é totalmente sorte, hein, mano? É totalmente sorte, mano. Então, tipo, eu posso pegar um alien muito bom e você um alien muito ruim. Assim como você pode pegar um alien, tipo, muito bom e um muito ruim. Mas é... Já vamos pra roleta, então? Bora! Tá aqui a nossa primeira roleta, Rajin, que você quer ser o primeiro a roletar ou eu seja o primeiro? Mano, joga eu aí primeiro, então. Ai, 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 ai. Ó, tem os aliens aqui de Ben 10 clássico, mano. Qual você quer pegar? Caraca, qualquer um tá bom, eu acho, mano. Qualquer um tá bom, você pegou... Lobisbane! Ele é forte, ele é forte. Tá, agora vamos ver o meu alien. Tá, eu quero muito pegar o diamante, Rajin. Quase besta chama... Ah, eu não sei quem é mais forte, hein, mano. Ou chama ou Lobisbane. Mas beleza, Rajin. Aqui, ó, nesse baú tem os Omnitrix, então pega aí o seu Omnitrix clássico. E beleza, o chama é o primeiro. Eu virei aqui o chama, mano. Ó, tem poder... Tem poder novo! Ó o meu poder novo! Ó! Caraca! Que da hora, mano! Tá. Uh! Mano, Lobisbane. Lobisbane é muito mais forte que o chama. Ai, 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 mano. Tem um poder muito da hora aqui, Crazy. Tem mesmo? Aham. Então vai, meu parceiro. No já vai tá valendo, ó. Um, dois, três. Valendo! Crazy, eu quero tentar o único do impulso, mano. Que isso? Toma. Vai tomar fogo aí. Ah, não sei. Calma aí. Ih, super nova! Nossa, deu muito dano? Ai. Rabada, rabada. Teleporte. Ai, por que eu me teleportei pra você? Beleza, você tá debaixo da terra. Eu te teleportei, eu te teleportei. Tá, agora eu vou tentar jogar fogo. Nossa. Ah, meu Deus. Eu não consigo te acertar. Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. Vai. Vai, beleza. Agora tá valendo, agora tá valendo. Ai. Mano, você deve ter muita vida, né, velho? Pior que não. Não? É só uma barra, mano. Nossa, eu também tenho só uma barra, velho. Beleza. Toma, sai de perto de mim. Caraca, Lobisbane versus chama. Eu não sei quem é mais forte, mas... Uh! Cara... Disputado. Disputado. Disputadíssimo, mano. Cara, eu realmente não sei quem é mais forte, mano. Se é o Lobisbane ou chama, você não sabe? O poder do Lobisbane parecia muito forte. Eu acho que eu não consegui acertar direito, mano. Ah, não. Não, o quê? Você me deixou com dois corações, mano. Ih, também não sei, mano. Mais um a zero pro Mano Crazy. Vamos roletar mais uma vez? Bora. Beleza, Mano Raio, eu ganhei. Agora a nossa roleta é de Ben 10 Alien Forest. De força alienígena, cara. Então tem uns aliens mais cabulosos aqui, mano. E eu peguei... Fogo Fata. Vamos ver o seu, então, gente. Bora. Nossa, se você pegar o Enormossauro, eu já perdi. Mas eu tô sentindo que você vai pegar um Alien ruim, cara. Sendo bem sincero, eu não tô sentindo que você vai pegar um Alien bom, não. É Cueco, não é Supremo. Então, acho que eu tô melhor. É Força Alienígena, cara. Ah, não, mano. Me perdi. Agora, ó. Pega aí o seu Omnitrix recalibrado. E o meu... Ô, já vou até pegar essas cenouras aqui também, que eu tô com fome, cara. Aí eu já tô de Ecueco, mano. Beleza. Eu acho que o Fogo Fata é o primeiro, se eu não me engano. E é o Fogo Fata. Mano, eu acho que eu ganho, cara. Atenção, tem uma Onda de Fogo, Veneno. Eu não tenho nem vida mais, mano. Ai, 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 ai. Vamos aí, então, Ecueco? Já bora, hein? Nossa, você tá soltando os seus clones. Será que o seu clone me bate? Não, ele não me bate, não. Beleza. Vou tentar soltar a Onda de Fogo. Nossa, deve dar muito dano. Veneno. Beleza. Caraca, você vai ficar correndo soltando o clone, cara? Toma. Nossa. Toma como? Toma como? Toma como? Nossa. Cadê você? Você tá... Mano, por que você tá fazendo um monte de clone, cara? Você me confundir? Mano, eu não vou confundir, porque os seus clones não fazem... Nossa. Caraca, Onda de Fogo. Que ataque lindo, Rajin. Meu Deus do céu, mano. É, parceiro, você teve azar. 2x0 para o Mano Crazy. Mas vamos ser sinceros. Eu tive mais sorte, cara. Eu tive... Não, é, teve. Eu tava feliz achando que era o Mano Eco Supremo, mano. Não, é Alien Force, cara. Alien Force. Mas agora vai vir sabe o quê? Agora vem o Supremo, né? O Supremo é o Sele, né? Vai vir os Ali Supremo, meu rei. Você tá preparado? Agora eu quero ver, mano. Agora você vai perder todas. Já falei, todas você vai perder. Ai, ai, ai. Quero só ver, hein? Meu parceiro Rajin. Chegou a hora dos Aliens Supremo, meu mano. Como... Bora lá que eu quero ver, mano. É, como eu ganhei você aqui o primeiro. E eu espero pegar um Alien bom, né? Todos os Supremos é bom, mas eu peguei Ernomossauro... Ernomossauro Supremo. Droga, velho. Ai, ai, ai. Vamos ver o seu, Rajin. Mano... Patancar é gigante, hein? Patancar é gigante? Será, mano? Eu acho que você não vai pegar o gigante, não. Ernomossauro também? Friagem. Ah, é bom, é bom, é bom. Droga, velho. Vou pegar aqui meu Super Omnitrix. Você pegou o meu, mano. Você pegou o meu, seu pilantra. Mas beleza, eu já tô de boa, porque o meu é o Ernomossauro Supremo. E aí? Como você disse, a friagem é boa, mas contra o Ernomossauro eu não sei, mano. Mano, você é bem mais rápido que eu. Se você usar estratégia, você ganha fácil, velho. Cara, eu acho que eu vou te ser uma sacanagem. Você vai ficar bravo comigo, mas eu vou te ser uma sacanagem. Ai, ai, ai. Então vai, ó. Um, dois, três. Valendo. Lá vai ele ficar invisível, né? Eu tenho uma estratégia pra te combater. Eu tenho uma estratégia pra te combater. Se eu tô acertando ou não, eu não sei, tá ligado? Se eu tô acertando ou não, eu não faço ideia se eu tô acertando ou não. Beleza? Ai, ai, caraca, tem um dano, mano. Meu Deus, ele é muito forte, mano. Ele é forte mesmo? Um foguinho, um foguinho pra você também. Beleza. Nossa, esse fogo agora que me quebrou, hein. Beleza? Caraca, que nem você, mano. Eu me desquei tangível pra pegar uma posição boa de... Caraca, a minha explosão tá te dando dano, pelo menos? Você nem sabe onde eu tô mais, mano. Não, mano. Opa. Calma. Caraca, que difícil lutar contra alguém que tá invisível o tempo todo. Calma aí, com isso que você nem vai conseguir achar, porque eu não tô em nenhum lugar perto de você, mano. Sério? Calma aí, tô chegando e volto. Oxe, de que eu tava tomando dano, então? Mano, eu acho que só do fogo. Ah, pode crer. Cara, me avisa quando você estiver chegando. A pilantra... Você tá em cima! Nossa! Caiu fora ainda, velho. Tem que voltar, bobão. Voltei, já. Já voltei. Cara, tá em cima, mano. Que pilantra, velho. Nossa, isso é muita pilantragem, velho. Calma que agora eu tô tranquilão. Não, isso é muita pilantragem, então eu vou ter que ficar batendo em cima e embaixo, mano. Caraca... Ô, que falar, hein, mano. Olha pro senhor sorvete, mano. O gelo é melhor... Nossa. O gelo é muito melhor do que o fogo, hein, mano. É assim, né, mano? Eu te conheço, mano. Não, eu tô falando pior que eu tô falando bem sério. Caraca, botão que tem que me dividir de novo, será? Não. Ah, mano, acho que vai ser muito impossível ganhar essa, velho. Caraca, mano. Que pilantra, mano. Que maluco pilantra, velho. Toma fogo, toma fogo, toma fogo, toma fogo. Beleza. Mano, o bom é que do fogo eu consigo ver de onde tá vindo, velho. Opa, tá. Cara, eu tô com pouca vida, velho. Calma. Eu tô com uma barra só, mano. Se eu me dar uns dois tapas, eu morro, mano. Beleza. Calma, toma, toma, toma. De onde você tá vindo? Achei. Congela, congela, congela. Ai, tá ali. Ah, ficou intangível, seu malandro. Não, não, eu tirei coisa da mão. Beleza. Tá vindo de cima, né? Nossa senhora. Cara, calma. Mano, eu tô concentrado, velho. Eu tô fazendo o melhor possível, mano. Ai, 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 ai. Ô, tava em cima, consegui ver. Intangível. Ô, mano, que cara pilantra, velho. Calma, aí. Calma, agora é o que faz. Agora acabou o intangível aqui, eu já vou fazer, eu já vou... Mano, eu tô com um pouco de medo do que você vai fazer. Ah, mano, que maluco chato, velho. Que maluco chato, mano. Caraca, velho. Reclamou do friagem, olha o que ele tá fazendo com friagem, velho. Olha pra cima aqui no prédio, mano. Eu tô olhando aí, ó, seu pilantrinha. Mano, que maluco chato, velho. Onde você tá, mano? Eu tô com quatro coração, mano. Tô sendo sincero. Agora vai, agora vai. Vamos, vamos. Cadê você? Ah! Nossa, mano, mas aí, caraca, que maluco sujo, velho. Mano, você tinha que ter vergonha de ganhar assim, velho. Nada, mano. Sujo do sujo, mano. Não, beleza, Raidinx. Beleza, meu mano. Deixa eu colocar meu pontinho já aqui, mano. Coloca aí esse seu ponto sujo, velho. Aí, ó, meu ponto de Raidinx do Ryan. Demorou, então, mas na próxima rodada eu vou vencer, mano. Vou vencer a próxima rodada. Agora só vai ser vitória minha. Ai, ai, ai. Quero só ver, hein. Raidinx, Omnitrix do Ben 10.000. Você é o primeiro, cara. Agora tem monstro. Não, agora? Qual você quer? Quatro Anarmosauros. Mano, agora só tem Allen Bom. Não vai ter desculpa de ter pegado Allen Ruim, não, mano. É só... Não tem, mano. Não tem, mano. Você pegou o Bulmatu, mano. Não sei nem quem é. Ah, eu acho que não... É o Armatu, mano. Não, é o Armatu. Acho que aquele lá que era amigo do Ben 10, que era encanador, mano. Eu esqueci o nome dele, mas... É o Armatu com o Marimbum, mano. Eu acho que é Bullbag, alguma coisa assim, mas, mano, eu vou pegar quem vai ser o meu Allen Blox. Fusão com o Allen X. Fusão com o Allen X. Quero só ver isso aqui, velho. Não, não quero papo mais, não. Cara, eu sou muito sortudo, velho. Deixa eu pegar aqui o meu Bilominitrix. Cadê? Opa. Vou pegar aqui o Allen Blox. Calma, calma, calma. Encontrei ele. Allen Blox. Ô, eu não tenho tanta vida não, mano. Eu não sou tão forte assim, não. Dá pra você vencer? Por que você tá aí quietinho, Raidinho? Eu tô triste, mano. Eu não queria, mano. Mano, eu tô sendo sincero. Eu não sou tão forte assim, não, mano. Deixa eu pegar meu meu Bilominitrix aqui, mano. Eu tô triste, mano. Deixa eu ver ele como seria bonitão. Não, ele é. Bonito ele é, mano. Bonitão, hein, mano. Agora, deixa eu ver aqui. É selecionar fusões, né? É, selecionar fusões. E o meu é qual? O seu é o Bulltu. Ah, é Bullmatu, né? Isso. Calma aí, agora... Eu acho que é Bulldrag e Armatu. É, é isso aí mesmo. Eu sabia. Ele vai ser forte, mano. Não vai ser forte, não. Nossa, crazy. Toma. Ah, mano. Ah, mano. Ah, velho. Você não vai ficar jogando assim, né? Não, eu tô brincando. Opa. Nossa, eu falo. Você é forte, mano. Beleza. Toma, toma. Ai, ai. Caraca. Será que eu consigo chegar perto? Calma aí. Calma aí. Não! Você me jogou pro... Você me jogou pro Bulldog. Isso não vale, né, mano? Chega pro Bulldog. Até pé, até pé, até pé. Demorou. Voltei, voltei. O cara me jogou pro Bulldog, mano. Ele tem moto. E nem o Bulldog me dava dano, você acredita? Ah, mano, então não vai dar. Eu te dou dano? Mano, bate aí. Não. Usa esse poder, deixa eu debaixo da terra. Calma aí, que bem difícil de pegar ele, mano. Tentou jogar deba... Aí, foi. Ó, caí no Void. Deixa eu ver. Nem o Void me mata, mano. Nem o Void. Ah, então eu vou desisto, mano. Eu tô com um coração, mano. Ah, velho, sério? Me mata aqui, mano. Da XP me mata aqui, então. Tô aqui atrás de você. É, mano, toda fusão com a LX é forte, né? Eu acho que só o Atômico X pra ganhar de uma fusão de LX, tá ligado? É, eu tive mais sorte, mas meu parceiro, três pontos para Crazy 1007, mano. Calma, Crazy, calma. Você acha que você vai virar? Eu vou tentar, né? Então demorou, então demorou, meu mano. Hi Jinx, agora é Omniverse, cara. Mano, os aliens daqui é meio peculiar, né? Mas eu quero pegar um One and Ball, tipo um Feedback, velho. Será que eu vou pegar? Não, não, vai pegar um One and Ball. Ah, Crocoro... Nossa, Crocoro Coide, mano. Ah, ele é forte, ele é forte. Da hora, mano. E o seu? Vamos ver qual vai ser. Feedback, eu que vou... Você vai de Feedback? Não vai, mano. Aí eu puxo pra mim, mano. Mano, eu só não quero que você pegue o pior... Besouro, Besouro, pô, dá uma hora, mano. Não, mas vai ser uma batalha meio equilibrada, eu acho, mano. Na real, não vai ser nada equilibrado, eu acho, velho. Eu vou perder? Eu acho que sim, mano. Droga. Beleza, virei o meu aqui, eu acho que eu vou perder, mano. Na real, não sei. Que coisa feia essa. Cara, é que tive assim, no desenho eu acho que o meu é mais forte, mas eu não sei no Minecraft, vamos ver? Eu não ganhei poder. Calma, que coisa feia essa que eu tô, cara. É o mesmo ouro, mano. Você ganhou o poder? Já ganhei uma bolinha aqui. Ai, 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 eu não. Vai, um, dois, três, valendo. Nossa, eu tenho que tentar escapar do seu poder? O bom que o meu alien é muito rápido e ele pula muito alto, tá ligado? Eu não quero nem saber, dá pra segurar, mano. Então eu não quero nem saber. Você acha? Você vai ficar... Mano, tira meio o coração, velho. Nossa, o seu tapa é forte. Nossa, mas você também. Cara, eu falei que essa seria pau a pau, mano. Eu falei que essa seria pau a pau. Mano, raio, notícia muito triste pra você. 4 a 1. Como você gosta de cantar, mano, eu vou cantar agora. É o time da virada. Fala, fala o time antes. Qual o nome do time? É o Raio Ginkley, o time da virada. Beleza. Mas assim, galera, se vocês querem que eu vença esse vídeo, deixa o seu like, porque o like de vocês me dá força pra tentar vencer. Não, mas calma, cara. Se eles querem que eu ganhe, vai ter que comentar, comentando o raio, hein, mano? Cara, vai ter que comentar muito, então. Tipo, muito, velho. Chuva de like e chuva de comentários, porque tá 4 a 1, hein, velho? Tá vendo, ó. 400 comentários de raio. Uh, mil comentários de raio. Caraca, 400 mil comentários de raio. Meu Deus. Beleza, vamos próximo, vamos próximo. Raiginx, aliens de Agregor. São aliens bem poderosos, você sabe disso, né? Esses eu gosto, mas eu quero NRG, porque eu sei que na sala não tem aquele... É, fora da armadura? Mano, eu quero muito pegar o anfíbio, velho. E eu vou pegar a ameaça aquática. Eu acho que é o mais forte deles, mano. Então tá bom, tá bom. É, forte, forte. Ó, vamos ver o seu aí. Se bem que o meu favorito é o Armatu, sabia? Então, eu acho que o mais forte também é o Armatu, mano. Sério, o Armatu é Zika, né, mano? Vamos lá. Mas de o que, mas de... Tartagira... Oh, não, você é mais forte que o meu, eu acho, mano. Eu acho... Na real, não sei. Caraca, que de... Todos os aliens é muito bom, mas... Ameaça aquática versus Tartagira. Bom, eu não sei quem venceria, mas vamos ver isso daqui no Minecraft. Pronto, estou com a ameaça aquática. Tenho poderes, você também... Nossa, o Tartagira é muito da hora nessa, Adam, né, mano? Tá, eu gostei do Tartagira, mano. Tá, mano. Eu achei que ele ia ser mais magrinho, mano. Nada. Aqui, ó, toma. Ameaça aquática, vai. Um, dois, três, valendo. Ah, mano, sério. Você vai ser muito forte, certeza. Beleza? Esse poder não me dá dano. Uh, na mão você dá um de dano. Beleza? Não dá também muito não, mano. Não? Nossa, mas você tem mais velocidade que eu. Tô sendo combado. Nossa, é. Caraca, não. Você jogou muito essa. Você jogou... O Jinx é o time da virada. Ai, 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 ai. Não, foi merecido. Merecido o seu ponto, cara. Coloque aí o seu ponto. Ponto do, mano, raio. Ah, agora eu vou ganhar, hein. Comentário bastante, velho. Ai, ai, quero só ver, hein, galera. Vocês não estão me deixando like. Deixa o like pra eu ganhar agora, cara. Voltamos aos aliens do clássico, Ra Jinx. E você vai roletar primeiro, mano. Ah, então eu já quero ver. Já vai vir quatro braços pro pai. Será, mano? Se você pegar o quatro braços, eu quero muito pegar o diamante pra te amassar, velho. E... Ultra T. É muito bom. Tem a regen muito roubada, cara. É, ele vira um carro. É, é verdade. Vamos ver o meu aqui. Mano, eu quero... Não, não vou pegar uma cinza aí também. Vamos ver. Ai, passou quase. Aquático. Ah, não sei. Cara, difícil, mas acho que o seu é mais forte, hein. Difícil. Beleza, então, Ra Jinx. Vou pegar aqui o meu Omnitrix prototipo. E o meu é o aquático, mano. Calma aí. Ai, consegui achar ele. Peguei. Mano, o único problema é esse morder, mano. Nossa, ele dá muito dano o morder, mas o problema é acertar ele, tá ligado? E eu já tô de Ultra T, meu mano. Cara, eu tirei metade da minha vida aqui, velho. Ô, deixa eu me regenerar. Eu tirei metade da minha vida usando isso que vem em mim mesmo. Eu tô falando certo. Eu tô com três coração, mano. Aí, Ra Jinx. Tá saindo aqui o efeito da regeneração. Estou pronto. Vamos? Mano, eu quero ver. Eu queria aprimorar, mas você tacou uma coisa com bug, mano. Que eu não tô conseguindo virar o carro agora. É, como você vai aprimorar sem nada? Que isso? Não, coloca de novo, né? Não é possível isso. Coloca de novo. Não, vai. Eu queria aprimorar e você me deu um tabefe. Que isso? Um, dois, três. Valendo. Mano, mentira. Vamos ver. Nossa! Nossa! Nunca mais critico o aquático na minha vida. Nunca mais, cara. Mano, não é possível. Deixa eu dar um tapa pra você só pra ouvir uma coisa. Vai, vai aquático aí. Vou virar aqui o aquático. Olha que eu tô mexendo aqui no controle mestre. Aquático. Bate aqui. Mano, você dá muito dano. Muito dano. E esse aqui dá dano? Nossa, é. Você dá muito dano. Eu fui roubado, mano. Por quê? O aquático me dá um tapa, mano. Mano, é um poder, cara. A culpa não é minha que o poder é muito roubado. Você quer ir outra sem usar esse poder? Ah, é o poder? É um poder. Não, você ganhou. Não tem o que fazer. Na mãozinha eu dou quanto de dano. Vamos ver. Ah, tapa aí, mãe. Vamos ver. Um, três, hein. Vamos então. Vamos na mão. Vamos na mão. Porque você também me dá a mesma quantidade. Vai, regenera aí. Um, dois, três. Valei. Não sei poder, então. Nossa. Nossa, fui combado. Nossa. Fui combado. Uuuuuh. É, mano, raio. Essa vitória era do Crazy, né, mano? Não tinha o que fazer. É, deram muito like, né, graças ao like. Mas, galera, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo diferente, um vídeo divertido. Do fundo do meu coração. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e é nóis.